e três telefones celulares. Um adolescente de 15 anos que seria usuário de crack foi apreendido, acusado de tocar fogo e matar um morador de rua no centro de Feira de Santana nesta madrugada. Ele nega ter cometido o crime. O morador de rua, conhecido pelo apelido de Luke Dug, era deficiente físico e teve o corpo incendiado enquanto dormia. O crime, segundo a polícia, foi praticado por um adolescente de 15 anos viciado em crack. As únicas testemunhas do crime são outros dois moradores de rua que estavam aqui no local. Eles contaram à polícia que o menor tocou fogo no pedinte porque não encontrou, nos pertences da vítima, dinheiro para comprar crack. As duas testemunhas foram ouvidas hoje cedo e confirmaram tudo. Não acionaram no rapaz, ele foi, tocou fogo no rapaz. E quando a gente foi ver, o fogo agora estava subindo, não teve como a gente apagar, o vigia apagou, a gente corre atrás dele, mas não teve como pegar. O adolescente foi encontrado pela polícia no centro da cidade às quatro horas da manhã. Na delegacia, negou a autoria do crime. O menor foi trazido, foi autuado e está sendo encaminhado a Casimelo Matos, onde será internado e terá uma pena, que é a pena de internação de até três anos.